Você está ouvindo Cidade do Esporte E vamos com a entrevista aqui na Bradesca Esportes FM Fomos ligar lá pra Turquia, Ricardo Tavares Discou muitos números aí pra falar com o Marcelo Ele que é zagueiro da equipe do Besiktas Que está muito próximo de conseguir o título do campeonato turco Ele e o Fenerbahçe estão ali na disputa É papo de cinco pontos de diferença A disputa está bastante acirrada E o Marcelo, você só está há seis meses Recém-contratado, foi contratado pra fazer dupla de zaga Vindo da equipe do Hanover 96, ex-Santos E há menos de seis meses você já pode ser campeão, né Marcelo? Verdade, verdade Quer dar um abraço a você e a todos os ouvintes E uma felicidade muito grande de poder estar participando dessa Dessa meia temporada do Besiktas Que com certeza vai ser uma das temporadas mais importantes nos últimos dez anos Se não me engano, se o clube não ganha um título há nove, dez anos, eu acho Então, fazer parte nesses últimos seis meses dessa campanha está sendo maravilhoso Agora, o que essa equipe tem de tão diferente para ter dado tão certo nessa reta final? A equipe começou a apresentar um futebol ainda melhor do que estava apresentando na primeira fase E está chegando lá em cima com tranquilidade, né? Agora é manter para continuar, né? Sim, sim, sim A equipe deu uma reforçada nessa última jornada de transferência Então, deu um equilíbrio mais no time, né? E conseguiu manter essa vantagem que estava na frente E agora a gente está com uma vantagem muito boa de cinco pontos Mas ainda faltam cinco jogos para terminar, né? Acredito que se nós ganharmos os próximos três jogos aí As coisas vão ficar muito mais fáceis para a gente levantar o título aqui Agora, é interessante, né? Você como defensor, que o número de gols que vocês tomaram no campeonato é muito pequeno A gente sabe que você participou agora dessa segunda parte, né? Da parte melhor, né? Que é a parte final Foram apenas 29 gols sofridos, né? Poucos gols a equipe sofre Ainda tem o artilheiro do campeonato Isso acaba ajudando, né? O Mário Gomes voando na frente E vocês com uma defesa sólida, né, Marcelo? Sim, sim, sim Claro, isso é muito importante, né? É claro que Com o ataque que nós temos aqui com o Mário Com o Ricardo Coresma E com os jogadores experientes Que tem muita qualidade aí na frente, né? Facilita um pouco Porque a bola fica muito mais lá na frente do que ele atrás Mas quando a gente está sendo atacado A gente está fazendo um bom trabalho também defensivamente E isso está facilitando para a gente definir os jogos E ganhar os pontos principalmente fora de casa, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua participação nessa defesa, né? Porque você foi contratado para reforçar o setor defensivo Como é que você está vendo esse período que você está vivendo aí, né? É um período de reta final Os jogos são sempre mais complicados, né? Porque tem a galera que está disputando lá embaixo Tem a galera que está disputando lá em cima Então o jogo fica ainda mais pegado, né? Como é que você está vendo a sua participação? Sim, para mim foi um desafio muito grande, né? Porque você chegar no meio do campeonato Numa equipe que já estava quase montada, né? E ainda disputar os últimos jogos para ser campeão E está sendo um desafio muito grande para mim, né? Eu vim para jogar junto com o Rodolfo, né? Mas infelizmente o Rodolfo só fez uma contusão no joelho E hoje eu estou jogando junto com o Delgado Que é um espanhol E a gente está se tornando muito bem Até pela comunicação Ele fala espanhol, fala português Também, né? Consegui muito bem com os outros jogadores Porque a maioria deles é tudo descendente de alemães Então eles falam também alemão Também falam alemão, falam inglês também Então acho que a importância da comunicação Está sendo muito mais fácil para mim Essa adaptação aqui nos últimos meses aqui Agora, você sentiu já como é que é mais ou menos A diferença do campeonato alemão para o campeonato turco De como que jogam as equipes adversárias como você Se consegue fazer um balanço para a gente? O campeonato alemão a gente sabe que É um campeonato muito, muito difícil É uma equipe de qualidade E eu vim para uma equipe que a gente jogava muito defensivamente E aqui na Turquia eu vim para uma equipe que joga totalmente diferente Muito ofensiva E o campeonato turco hoje é um campeonato também bastante forte Não está no nível do campeonato alemão Mas é um campeonato que está crescendo bastante Você vê muitas equipes se estruturando muito bem Aqui no nível de Alemanha, de Inglaterra Com os estágios muito modernos E contratando jogadores que podem dar uma qualidade maior para a Liga Então essa diferença ainda é um pouco Não muita, mas é um pouquinho da Liga Alemã Agora é interessante que é um campeonato que esse ano se polarizou entre Besiktas e Fenebas O Galatasaray está lá na oitava colocação, está lá embaixo E vocês lá na ponta, dois times grandes Um campeonato que nessa visão acaba se assimilando também com o alemão No caso com o Bayern e o Borussia Dortmund Dois times que se destacam acabam se destacando dos outros, né Marcelo? Sim, sim, claro, claro Infelizmente, né Infelizmente, nessa temporada Os outros times grandes aqui não foram tão bem, né E o Besiktas está aproveitando essa fase boa E na Alemanha, com certeza, é o Bayern e o Dortmund Ali chegando por baixo ali o Leverkusen, né Que está sempre brigando ali Mas é mais ou menos parecido com o que está acontecendo lá também aqui Agora é interessante a questão da rivalidade aí, né Inclusive, um dado curioso Que o único lugar onde o McDonald's, por exemplo, não é vermelho É aí na região de vocês, em Besiktas, né Vocês conseguem sentir, principalmente nesses momentos finais O clima da cidade, né O clima dessa rivalidade, já que está tão perto as duas equipes Reta final, dá pra sentir esse tipo de questão dentro e fora de campo? Ah, com certeza, com certeza O Besiktas é uma equipe que tem uma torcida extraordinária Eu nunca vi nada igual que eu estou passando aqui hoje Já estou há 10 anos aqui na Europa e nunca tinha passado por isso, né Porque é uma torcida super fanática É uma torcida que apoia a equipe Do começo até você sair do estádio Eles estão gritando, estão apoiando Estão te dando uma palavra que vai te dar alguma motivação, né E agora com a chance de ser campeão, né Com essa parte final do campeonato Eles estão três vezes mais do que eles já são Onde, inclusive, hoje nós chegamos aqui no hotel E tinha... nós estamos numa cidade Há uma hora e meia de avião de Samba E tem milhões de torcedores aqui, né Do Besiktas apoiando a gente no hotel Então, é uma coisa que eu nunca passei na minha vida Agora, Marcelo, o que impressiona também nesse campeonato É a supremacia de quem joga em casa, né São 46% dos jogos que os pontos, na verdade as vitórias Ficam com a equipe da casa, né O fator casa acaba decidindo ainda mais no campeonato turco Do que nos outros, Marcelo? Eu acho que sim, porque a equipe dentro de casa Ela fica muito mais à vontade, né Aqui, né, eles buscam sempre dar o melhor dentro de casa Porque é a chance que as equipes têm de somar bastante pontos, né O Besiktas, nos últimos 10, 15 jogos Não vinha jogando em casa porque eles estavam construindo o estádio Inaugurado há duas semanas atrás E agora o Besiktas tem em casa Tem um estádio muito, muito moderno, muito bonito Então, a próxima semana vai ser a segunda vez que nós vamos jogar realmente na nossa casa Então, com certeza os times que jogam em casa têm uma maior vantagem Agora, Marcelo, pra gente finalizar o nosso papo aqui na Bradesca Esportes FM Não é qualquer time que conta com um atacante como o Mário Gomes Que tem 23 gols no campeonato E o Ricardo Quaresma, né Queria que você contasse pra gente, né Como é que são esses dois, né Dentro e fora de campo, né O Quaresma é um jogador que eu particularmente acho craque Joga demais, tem uma trivela maravilhosa Agora, o Gomes é um cara que faz muito gol, né Inclusive é artilheiro do campeonato aí Como é que são esses dois jogadores? No dentro de campo, eles decidem mesmo E no fora de campo, como é que é o relacionamento com eles? Bom, fora de campo, eles são super, né Boas pessoas e São jogadores que, apesar da experiência Apesar de muito tempo de futebol Ainda continuam super motivados Pra conseguir títulos e conseguir objetivos na carreira deles, né Nos treinamentos, né Nos jogos Tem uma experiência muito boa de De Copa do Mundo, de Barcelona O Ricardo jogou no Barcelona Jogou em várias equipes grandes O Mario Gomes também Né Então, eles E dentro de campo, eles decidem, né Decidem, né Quando a bola Chega ali pra eles Eles sabem o que vão fazer E Por isso que eu falei que lá na frente Quando tem Gomes Tem Clareza Tem o Sousa Né Facilita bastante pra gente ir atrás Então É um prazer muito grande Tá Tá jogando no lado deles aqui Tá certo, Marcelo Nosso entrevistado aqui da Bradesca Esportes FM Direto da Turquia Conversando com a gente Da equipe do Besiktas Queria agradecer a sua participação, né E parabenizar, né Uma troca que acabou dando muito certo A chegada aí no Besiktas Acabou virando, né Titular e tá dando muito certo Queria te parabenizar pela boa fase Tua e do clube Obrigado, obrigado Pelas palavras aí Espero Que nós Conseguimos Ganhar o título aqui Nas próximas Semanas aí Isso vai ser bom pra 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 todos nós Obrigado pela oportunidade Olha, obrigado Um abraço Obrigado aí pela Pela oportunidade novamente Tá Tá certo Esse é o Marcelo Aqui na Bradesca Esportes FM A Rádio Esporte No Besiktas Que lidera o Campeonato Turco, né Tem feito uma excelente campanha Marcelo, ex-Santos Ex-Rano V96 Ex-PSV Também, né